É pecado tomar a ceia em casa? Dá o like aqui no canal, tá? Só devo tomar a ceia apenas com o meu líder, com o meu pastor ou na igreja? Devo tomar a ceia apenas quando estou batizado nas águas, quando passar por um circulado? Como que era o batismo na igreja primitiva? Então eu já vou te falar agora, dá o like no manto, se inscreva no canal que eu vou te passar esse e mais outros códigos. Jesus me pediu para quebrar as falsas doutrinas. Hoje eu sou o Matheus Enalado, eu sou a imagem do Criador e hoje eu estou apóstolo, né? Eu ensinei a função de mestre, treinador, de líderes, faço seminários, conferências de líderes e também de milagres, libertação de vícios, ajudando as pessoas que precisam de socorro e ajuda aí, tá? Então vamos bater a diferença com a doutrina aí de homens. Como que era a ceia no começo? Lá em A está escrito que a igreja se reuniu nas casas, todos os dias, na comunhão e no Partido Pão. Primeiro de tudo, a ceia é um memorial, a santa ceia do Senhor é um memorial da morte e sacrifício de Jesus Cristo. Ele diz fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ou seja, é uma memória, uma testificação da revelação, da manifestação da glória de Jesus Cristo. Segundo, a santa ceia é um sacrifício cerimonial. O manifestamento tinha três leis, né? Então, 613 leis, elas eram divididas em três. A primeira era a moral, que vamos dizer que ela é eterna. A moral, ela é eterna. A cerimonial, que ela se cumpriu na ceia. E a social, né? Que essa aí hoje não, nem os judeus mais exercem ela. Os judeus hoje, pelo que eu sei, exercem a democracia, né? Não exercem mais aquela lei social. Por enquanto. E mais para o futuro, qual que é o plano de Ivar? Então, o que acontece? A ceia do Senhor é uma lei cerimonial. Hoje nós não fazemos sacrifício de animais. Paulo disse que Jesus não é necessário que ele morra mais de uma vez. Ele já morreu, já sacrificou uma vez e está ótimo. Mas a ceia é um cerimonial. O sacrifício dele, terceiro. A ceia é a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. A ceia é se tornar um com Jesus. Lá em João 6, vai dizer assim que todo aquele que come da carne e todo aquele que bebe do sangue, ele permanece em mim e eu permaneço nele. Tem uma passagem que eu acho legal lá em 1 João, acho que é 1 João 3,15. Vai dizer assim, filhinhos, permanecei nele. Ele ainda fala, filhinhos, cuidado, vigiai-vos. Permanecei nele para que nós não percais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse permanecer é o mesmo de João. Então, quando eu sei que eu estou dentro dele, ele está em mim. A ceia é um casamento, é uma boda. A gente tem a ideia que vamos ter a boda do cordeiro lá no levantamento, né? E, inclusive, quando a Bíblia fala lá em Pocas 22 e a noiva, e o cordeiro e a noiva dizem bem, aquela noiva também pode ficar recém-casada. Paulo, deixa claro que já estamos casados com eles. O Paulo não fala aí que nós somos um corpo com Cristo. Jesus toma uma carne com a pessoa. Vamos dizer que coabida com essa. A pessoa pode coabitar depois das bodas. E lá na parábola vai falar sobre o noivo, né? Que o noivo está vindo, em parábolas 10 vezes, e fala, sai do encontro, o noivo vem. Ele está falando de um casamento. Esse casamento, e não um casamento de um dia, dois dias, não um casamento de um período. Jesus fala assim, ninguém sabe o dia e nem a hora. A no seu pai, os anjos estão no céu. Esse dia e hora são períodos. É o período da manifestação de Jesus Cristo. Então, resumindo para você aqui, a ceia é um ato de comunhão, de casamento. É também um ato onde você se sacrifica para Jesus. E é também um ato de cura, porque o sangue simboliza remissão de pecados e o pão simboliza a cura. A ceia, ela vai curar você. Lá em João 6, ele fala o seguinte, Que aquele que comesse do pão, bebesse do sangue, o seu ressuscitaria no último dia. Se o último dia é o fim de uma era, tá? Não é o fim do mundo, não. Na verdade, o fim do mundo, sem falar de fim de era. O mundo se vira cósmico. Não é o mundo pegar fogo. Então, o que ele fala é só pegar fogo, tá falando? É as regiões celestiais, o segundo céu, os principados, toda a estrutura maligna ali no segundo céu. Mas, voltando aqui. Então, ele falou que para me ressuscitar, eu tenho que estar comendo o corpo e bebesse do sangue. Por quê? Porque vai mudar a minha genética. O corpo e o sangue de Jesus Cristo, literalmente, vai me curar. Paulo diz assim, O Espírito do Senhor vivifica os nossos corpos mortais. E é isso que acontece na frequência do sangue e do corpo. A sua genética vai sendo transformada. Eu descobri a altação de que o sangue é espiritual. Uma vez, um bruxo, hindu, ele veio me atacar. E eu vi que ele era um príncipe de bruxos. Era um cara com uma patente muito alta. E quando ele estava batalhando comigo, no mundo espiritual, eu pedi, eu clamei o sangue. Quando eu clamei o sangue, deu uma onda de sangue e derrubou ele. Eu fiquei encambulado. Por isso que eu descobri que o sangue é espiritual. Se não, o Paulo tinha falado, nós ainda não retrataríamos sobre o sangue. Porque o sangue físico, ele já, ele foi derramado lá. Jesus perdeu todos os sangue. Jesus morreu de hemorragia. Ele perdeu todo o sangue deles. Até colocaram a lança ali no peito deles. Saiu água e sangue. O restante sangue que tinha saiu ali. Então, aquele sangue lá já secou, já acabou. Então, o sangue de Jesus, ele é espiritual. Então, quando eu como do corpo e bebo do sangue, O que eu estou fazendo, apóstolo? Eu estou comendo o corpo e bebo do sangue literal ou sangue físico? Os dores. O pão é um suco, mas é consagrou. É como se fosse um corpo, um sangue. É uma comunhão, um relacionamento com Jesus. Sei que alguns vão ter dificuldade de entender isso, mas isso realmente é algo para quem tem a mente no espírito. Para entender, tá? Não é literalmente um filé, nem um sangue. Mas eu tive um relato de pessoas que, Nós, nas nossas ministrações da ceia, O suco virou sangue e transformou em sangue. E o pão começou a transformar em filézinho. Só que é literalmente uma comunhão com Jesus Cristo. E agora, apóstolo, é errado eu tomar a ceia na minha casa? Eu te faço uma pergunta. É errado você orar em casa? Você não ora na igreja e eu não oro em casa? Você não tem a comunhão com os irmãos na igreja? Você não tem a comunhão com os amados irmãos em casa? Sei a mesma coisa. A ceia, comunhão, ação de graças, eucaristia. Como fazemos que é esta hora da ceia que você perdeu? Que era uma comunhão com Jesus. Ela não é uma cerimônia religiosa. Ela não é um ritual. Ela é um relacionamento. Ela estava em uma mesa ali. Então, ela exige uma comunhão comigo e Cristo. Como também uma comunhão com os meus irmãos. É quantas vezes que eu posso tomar a ceia uma vez no ano, Uma vez dentro de Deus. Eles tomavam a igreja primitiva. Tomava a ceia diariamente. Ou em particular com o Senhor. Ou com toda a família. Ou com toda a igreja. Eles entendiam o poder que havia na ceia do Senhor. Um relacionamento com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Outra coisa. Eu tive uma experiência uma vez. O Senhor me mostrava uma espécie de... Seu nome é Dioscha. Estava escrito assim. Fale para os meus filhos para que eles se arrependam. Uma coisa assim. Eu acredito. Eu queria me dizer o seguinte. Eu acredito. E uma coisa a gente evangélico nós não aplicamos. É a questão da reverência à ceia do Senhor. Reverência. Temos que reverenciar o corpo e o sangue de Jesus. Isso é algo ainda que até eu estou quebrando os fatores na mente. Mas eu estou me abrindo o meu coração com você aqui. O que o Senhor vem comunicando comigo há uns meses atrás. Outra coisa que é bom abrir aqui aspas para você. Na igreja imitiva não faziam discipulados batizando as aulas. Todas as aulas eram batizadas. Não tem nada a ver eu falando que é bem discipulado a pessoa tomar a ceia. E nem se a pessoa tinha que ser batizada ou não vai tomar a ceia. Não tem nada específico proibindo ou não. Eu entretanto acredito. Que alguém que quer algo como Jesus. Ele vai tomar a ceia. Com certeza. Agora não faz sentido eu determinar quem pode e quem não pode. Aí já virou religiosidade dos homens. Já virou espírito de controle. Você pode, você não pode. Isso vai da sua consciência com Deus. A Bíblia diz assim. Examine-se o homem a si mesmo. Aí alguns vão falar assim. Ah, mas a ceia era num grupo de cristãos. Sim, a ceia era num grupo de cristãos. Lógico. Mas quantos cristãos ali que estavam recém convertidos? Quantos cristãos provavelmente ainda estavam naquele processo de conversão? Estavam ainda se abrindo as comunidades. E que os cultos da igreja imitiva eram assim. Eram nos lares ao redor do amelo. Eles ceiavam, entravam no espírito, falavam em línguas, oravam. Era assim. Então tinha um irmão novo ali. Pra participar ali. Ele tava com vocação. Não tem nada a dizer não. Proíba o irmão. E ceiavam. Eu acho o seguinte. Se você acredita que não deve. Amém. Porque eu entendo também que se eu sou consciente de denuncia, eu não faço. Eu como pastor. Na época eu era pastor. Eu não deixava. Sendo sincero. Houve um tempo que eu deixei. Então acho que vai ser consciente. Porém não posso dizer claramente assim. Não pode ou pode. Pelo menos particularmente pra mim o Senhor não me falou nada disso ainda. Não ser os próximos vídeos. Se pode ou não pode. Eu só acho o seguinte. Nós temos que parar de querer descontrolar a vida dos outros. Examine o Senhor nesse mês. Cada um manda na sua vida. Cada um vai prestar contas com Deus no dia do juízo final. Cada um vai ser julgado por Deus. Em paz. Faça a sua parte. Ensine pras pessoas. Que a ser é um ato de arrependimento. É um ato de comunhão. É um ato de reflexão. Porém é um significado. É uma lembrança que nós somos pecadores e não perfeitos. E se nós fôssemos perfeitos. Nenhum de nós poderíamos tomar acento. Porque eu não sou. Você não é. Eu tenho certeza que hoje você deve ter pecado. Ficado em força. Ficado palavrão. Ficado triste. Incioso. Alguma coisa que você fez de errado hoje. Pode ter certeza. Então, se nós queremos determinar que nem Jesus, que era Deus, ele não aceitou a adoração. Quando falaram que ele era bom, ele disse que ele é bom, o pai que está no céu. E nem ele poderia julgar aquela mulher. Ele julgou quem somos nós para querer julgar as pessoas, controlar as pessoas. Amigo, você está na igreja assim, eu te falo, saia dela. Provavelmente você vai morrer porque eu já fui de igrejas oprimidas. Elas te oprimem até matar você espiritualmente. Até matar seu casamento. Até matar suas finanças, porque eles manipulam você com medo. E nós, a reforma não terminou. Por quê? Nós ainda não te retiramos o medo. Martinho Lutero, ele descobriu a graça. Ele descobriu a salvação pela fé. Porque ele tinha medo. Ele falava o medo. Ela disse que ele fazia parte do medo. Uma raiz de culpa, de profundidade. Porém, eu percebo que a igreja ainda anda no mesmo medo. A igreja católica andava na Idade Média. E que Martinho Lutero lutou para reformar, tirar isso, retirar isso. Mas não conseguiu, porque vira ou volta, a igreja, ela volta lá para o estado do medo. Porque como que o diabo manipula as suas mudanças através do medo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Fá. Lú. Paz do Senhor, queridos amados irmãos, tudo bem? Aqui é o Espírito do Tiago, em Recife. Onde vocês estão vendo isso aqui são as pedras de anjo. Onde eu estava pela madrugada assistindo a live do apóstolo Mateus. Amém? Onde ele estava falando sobre a Jetsêmenis, sobre as pedras dos anjos. E aí, no final da live, ele pediu para a gente colocar o azeite ou água, a qual iria parecer pó de ouro ou as pedras preciosas. Queridos, eu coloquei o azeite, uma tacinha de azeite, em cima de uma mesinha próxima à televisão. E também comecei a orar. Sentei a unção descer sobre a minha vida. E aí, então, eu não vi nada acontecer. Mas aí, quando eu fui dormir, quando acordei no outro dia, estavam aí essas pedrinhas aí, ó. Como vocês estão vendo. Já tinham se manifestado essas pedras na minha vida. Deus, os anjos, ele tem colocado aí, tem me presenteado. E aqui também tem um pouco aqui das penas de anjos, a qual os anjos do Senhor, ele tem trazido aí, me presenteado. Fiquem todos na paz.